Bom dia! Hoje a gente tá começando um vlog aqui no Costa, aqui em Axe Bridge, tá eu, Melina e Max E eu vou gravar o nosso dia pra vocês, a gente tá aqui tomando um café Hoje eu não vou trabalhar porque a gente tem um monte de coisa pra resolver, então a gente vai passar o dia na rua E eu vou gravando Fala oi filha Oi Say hi Oi gente Então é isso, eu vou gravar o dia pra vocês E vocês já olharam a frase da positividade de hoje lá no Facebook? Se não olhou, vá lá olhar Hoje é, quando somos bons para os outros, somos ainda melhores pra nós Porque você ser bom pra uma pessoa, às vezes ela te dá muito mais prazer, muito mais alegria, né? Do que talvez você sendo bom só pra você mesmo Então, continuando as nossas frases aí da positividade, vocês dão uma olhadinha lá no Facebook, o link tá aí embaixo Acho que todo dia eu tô deixando uma frase bem legal Tá aqui no carro, o Max foi ali no DP, no médico dele Mas eu vou esperar ele aqui E depois a gente vai resolver outras coisas e o dia todo vai ser assim Então é isso Depois a gente, bom Bom, vocês que eu tô aqui em casa agora E vou fazer pipi E nós já estamos saindo A gente chegou aqui No advogado que a gente vai E... Depois daqui, acho que a gente vai almoçar E eu vou levar vocês com a gente Porque eu acho que vai ser em outra cidade Estamos vendo aqui A gente tava querendo ir em Baf Mas vai ficar muito longe Poxa, a Melina não vai conhecer Baf Que saco Achei tão lindo o Baf Quando eu fui lá Segunda vez que a gente fala que a gente vai lá E a gente não consegue ir Bom, mas eu acho que a gente vai em outro lugar Então Vamos aqui no advogado Agora estou aguardando pra ser atendida Bom, pessoal Já saímos de lá Agora a gente tá indo em Ascot E Ascot hoje tá tendo uma corrida de cavalo Umas corridas de cavalo Que são super famosas aqui na Inglaterra A gente não vai Porque nem tem mais ingresso Mas assim A família real participa A família real participa Então como a gente tá off E Ascot é perto daqui de Islau A gente vai dar uma passadinha lá E eu vou gravar um pouquinho pra vocês A gente olhou no GPS aqui Tá super trânsito Pra lá Mas mesmo assim a gente vai tentar ir E mostrar um pouquinho dessa cidade Eu tenho um outro vlog em Ascot Acho que do ano passado Do que a gente fez Mas a gente vai voltar lá agora E eu vou gravar para vocês A gente chegou aqui em Ascot Olha ali Tem um estacionamento de limusines Quando eu falo pra vocês Olha aqui Olha A família real tá toda aí nesse evento Olha como que é O estacionamento custa 120 libras por dia Diz Max que eles já perderam 10 milhões de libras nesse evento Porque muita gente ganhou nas corridas de cavalo Então Então Eles perderam Tá lotado A gente tá totalmente errado Eles tão mandando a gente ir pra cá Mas a gente não quer ir pra estacionamento A gente quer ir pra cidade E a gente entrou aqui dentro de Ascot Da Corrida de Cavalo Mas a gente tá indo Gente aqui por todos os lugares 120 libras Amor, peguei 108 libras Quando ficarmos aqui Precisa com o dinheiro Meu Deus, gente Gente, pra carro É 30 libras Pra limusine 120 Acabei de perguntar ali Então 30 libras não tá tão ruim Mas tá ruim Mas ele mesmo Se a gente vai parcer em Kensington um dia Vai ser 30 libras Não, não Mais? Mais, é Que é 4,40 horas De 8 até 6 Quanto horas? É 6 Plus 4 10 horas Vai custar 47 libras É É Um dia em Kensington 47 libras É, bem caro, gente Bem caro Porque o preço cresce O preço sobe cada helicóptero cada vez mais Porque o preço sobe cada helicóptero cada vez mais Continuamos aqui dentro É a Scott Ela falou pra gente ir direto Que sai na High Street Heliporto, amor Vou lá pro heliporto Esperar meu helicóptero Acho que agora a gente tá na saída Olha lá, gente Ela é uma mulher Na topo de lá Sim, eu entendo Pegue a esquerda Ele diz Exit Obrigado Muito legal Obrigado Olha aqui, gente Olha aqui Todo mundo com o chapéu na cabeça Legal Que dá pra mostrar um pouquinho pra vocês E aqui Você tem que usar Gente, tem champanhe na mesa dele É, mas aqui é só com champanhe Tudo rolando é champanhe Gente, olha aqui, gente Todo mundo de chapéu Helicóptero O que é, filha? Exitem 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 Que quer arrumar o marido rico Eles usam cartola Ai, meu Deus Olha Estão vendo? Todo mundo com a tacia de champanhe na mão Aqui na frente está... É o maior evento Queen, família real É, é de hoje até o dia 20 Chapéu voando ali na frente Gente, é muito legal É muito legal Ai, amor Deve ter vindo, né? Um dia Queria ter vindo Olha aí Eu devia ter... Olha lá Aqui, ó Eu devia ter... Olha aqui, irmão Passa isso Olha aí na frente, gente Eu devia ter vindo um dia com o Max Olha aqui, gente Olha o pessoal Olha o pessoal vindo Olha os homens Olha as mulheres Olha que legal, gente Ai, gente Que maravilha Melina está achando o máximo Amor, chegando do Medicina e Pós-Graduation Não, o Mati fala isso No vídeo vai falar um monte de coisa Todo mundo vai começar a falar Eu estou gravando Foi lost Mas eles sabem Eles falam Gente, olha Tem... Ai, meu Deus Eu devia ter comprado um chapéu Para vir aqui Meu Deus Meu Deus Que lhe esponja Meu Deus Estou arrependida Olha o tamanho dessa limusine, gente Olha aí Amor, é bom Porque eu fiz meu vlog Sim, sim, sim Eu fiz melhor O helicóptero vem Olha lá O helicóptero chegando Gente, tem estacionamento de helicóptero Estacionamento de limusine Olha aqui, gente O pessoal Sentado Todo mundo Todo mundo de chapéu Eu já falei para vocês Que é corrida de cavalo Ai, tu achou do macho Muito legal Nossa, que ela aí parece com o bumbum Mas ela está igual um bumbumzinho Gente, por que eu não nasci com o dinheiro? Minha filha, você não nasceu com o dinheiro Mas você pode ser rica Quando a gente não nasce com o dinheiro A gente tem que nascer inteligente Mas é mais fácil, né? Nem sempre Tem gente que fala Agora tem que ser inteligente Para subir meu dinheiro Olha Motorista Com ele Limusine O que ela disse Amor, nós precisamos ir? Ele está lá Nossa, ele está grande É, não é? Claro Mas estamos andando aqui dentro uma hora Amor De Petro Oh meu Deus Olha ali, gente A gente tem um trem Os machos quebram os preguiçosos Limus, limus Olha lá Aqui tem mais Gente Mais limusine E aqui a gente está saindo De Ascot Que legal lá dentro A gente agora acho que saiu Nossa, todas as mulheres super arrumadas, né? Parece Filme Parece um filme É, o que a Meliana falou Parece um filme Ai, devia ter comprado os ingressos Quando começou a vender Eu ainda pensei em comprar Para a gente vir Sabe? Mas aí era dia de semana A gente não Acabou, ó Que calhou E a gente está aqui Agora a gente chegou aqui na cidade Mas eu não sei nem se a gente vai conseguir descer Porque Amor It's everything in the pool, né? Of course Olha lá Os bares, ó Todos cheios Estacionamentos estão cheios Olha ali, gente Solteiras Só tem homem ali, ó E a gente está E a gente está I don't think we can eat here Well, of course Because it's gonna be price double now No price Fum, amor Everywhere E o preço How are we gonna park here? Gente, a cidade inteira está de chapéu Olha isso 15 pounds 15 pounds 1 hour free Mas, filha A gente não está indo para a festa, não Não importa A gente tem que ir aqui, sim Aqui tem restaurante Nossa, tudo na chapéu Vamos na aula Chegou na aula Vamos entender Vamos ver Parou aqui no supermercado Aqui em Ascote Procurando algo para a gente comer Parou aqui para comer E a gente vai comer um café E eu vou tirar uma foto de Melina Com o pessoal que está ali atrás dela Que ela está querendo O Capitulo chegou De amor também Mel vai na Coca-Cola E nós vamos jogar para o café da manhã Olha o de amor O de amor tem feijão O meu de mel é sem feijão Amor de comer E está tendo festa Tem todos os lugares aqui em Ascote Gente, todo mundo Eu estava falando para a Max Que eu acho que até quem não vai Lá no negócio dos cavalos É tipo uma fantasia, sabe? Uma tradição As pessoas, elas saem Com chapéu Com vestidos Isso e aquilo E é bem legal de olhar De ver Melina gostou de ver Porque ela falou que só via isso Em filme Porque ela nunca viu isso pessoalmente Bom Agora a gente vai andar um pouquinho Aqui, ó E eu mostrar a vocês, ó Olha lá as meninas lá na frente Meu Deus Como você trabalha nessas altas ruas? Sim, talvez Não é só um Eu vou ver como você trabalha Na noite Meu Deus Ela vai caçar Meu Deus Olha, gente Está a cidade Ai, Melina Meu Deus Melina Melina Derrubou meu telefone Vem com o telefone Vem com o telefone Vem com o telefone Olha! Estamos indo! Estão vendendo tickets aqui. Deve ser o Mercado Negro. Aqui também tem... Cambista, né? Tem festa em todos os lugares. Estou achando que eu vou vir para cá todos os dias. Pode ser mesmo! O que é? Se você está irlandês, às vezes é homem, a gente acha que é mulher. Ah, aqui é a entrada de pedestres. Entra, amor. De pedestres. Aqui é a entrada de pedestres. Vamos tirar uma foto, amor. Vamos tirar uma foto. Helicóptero. E aqui, ó, é a entrada. Eu vou gravar um pouquinho para vocês verem como estão as roupas. O amor está gravando também. Ó, o amor está gravando também. Tentas arrumadas. Os homens de cartola. Os homens de cartola. É bem legal. Está aqui na frente. Estão lotados. Estão lotados, ó. Polícia, por todos os cantos. E não para de chegar gente. Parece que todos os ingressos estão sold out. No momento não tem ingresso para vender, tá? Então nem precisa ir procurar. Mas tem vários cambistas que estão vendendo ali na porta. Misericórdia. Está quente. Está quente. Espero que vocês tenham gostado aqui. Que eu mostrei um pouquinho aqui desse super evento em Ascot. Que é super famoso, né? Para vocês. Vai ficar até domingo. Porque ela vai ficar no frio porque ela trabalha aqui. Sim. A rua, amor. Essa rua. Ah, ok. O frio também vai ficar no frio. Sim, sim, sim. Então, o evento acho que vai até dia 20. Não é noite, sábado ou sábado. Ah, ok. Entendi. O evento vai até dia 20. Estamos passando aqui. Está cheio de boneco na rua, ó. Tipo espantalho. Olha. Ah, Kate, Kate. Kate com as crianças. Ah, será que é alguma coisa de Ascot? Olha. Mais espantalho. Não sei se tem mais ali para frente. Mas estava cheia porque eu peguei... Estava nas casas que estavam colocando. É, as casas que estavam colocando. Parece que aqui tem mais, ó. Olha, vai passar aqui agora. Está vendo? Na frente das casas. Tipo uns bonequinhos mesmo. Deve ser alguma coisa relacionada ao evento. Deve ser alguma coisa relacionada ao evento. Deve ser alguma coisa relacionada ao evento. Da rua aqui em Ascot para vocês verem. Ai, gente. Aqui é tão lindo. Eu gosto muito do interior da Inglaterra. Olha que essas ruas chegam a dar até paz para você dirigir. E isso não é tão longe de Londres nós estamos não, tá? A gente está de Londres uma hora de carro. Agora a gente está no caminho lá para a nossa carro. Mas é lindo. Vocês tem ideia do calor que está hoje? Está muito quente, muito quente. Nossa Senhora. Meu, acabou de tomar banho. Bom, eu vou acabar esse vlog por aqui. Porque eu gravei bastante hoje em Ascot para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero mandar esse vlog aqui um beijo para o Jaime. Da Grande Maçã, para o Lu. Acompanhei todos os vlogs de vocês do Nova York. Amei. E cada dia o Jaime me inspira mais eu voltar a malhar. Então, eu decidi que eu irei voltar a malhar. E falei para o Jaime dar umas dicas. Ele podia dar em vídeo, né, gente? Vamos lá encher o saco dele. Para a gente perder a barriga. Ele ensinar uns exercícios assim legais para a gente, né? Eu acho que vai ser bom. Bom, então beijo para o Jaime. Beijo para a Lu. E agora eu vou editar este vlog. Vou acabando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia. Ver um pouquinho de Ascot. Como que é essa festinha lá. Essa festinha, né? Essa... Sei lá o que é isso. Festinha, comemoração. Nem sei o que chama isso. E um beijo para vocês. Se gostaram, não esqueça de dar um joinha no vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreva. E até amanhã. Tchau.